Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse ponto, gente, em crochê. Olha que lindo! Ele fica com efeito em 3D e ele é um ponto dupla face, gente, ó. A parte de trás ele fica assim. Dá pra você utilizar esse ponto aí pra fazer tapetes, mantas, capa para almofada, capa para galão. Gente, dá pra utilizar esse ponto em várias peças e fica muito lindo. Então, eu espero que vocês gostem dessa aula. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou utilizar aqui o fio número 6. Você pode utilizar o fio que você tiver aí na sua casa, pode ser o fio de sua preferência, pode ser um fio mais fino, pode ser também um fio mais grosso. E pra trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo a minha laçadinha inicial, que é o meu nozinho inicial. Essa laçada, ela não conta como uma correntinha. Então, eu venho aqui, ó, e aperto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um total de 33 correntinhas. Fiz aqui as minhas 33 correntinhas. Esse ponto, gente, ele é múltiplo de 5 mais 3. Então, eu fiz aqui as minhas 33. Se você quiser fazer maior, a partir dessas 33, você vai aumentar de 5 em 5 correntes. Se você quiser fazer menor dessas 33, você vai diminuir de 5 em 5 correntes. Então, eu vou laçar, conto uma, duas, três. E aqui, ó, na quarta correntinha de base, eu vou fazer aqui, meio ponto alto, ó. Laço, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. Laço, venho no próximo, ó, fico com essas três laçadas, puxo todas juntas. Fiz mais um meio ponto alto, laço e vou seguir fazendo assim, ó, meio ponto alto para cada pontinho de base até chegar no final. Bom, gente, chegando aqui no final, fui fazendo, ó, meio ponto alto para cada ponto de base. Fiquei aqui com um total de 31 pontos, ó, contando com esse primeiro aqui. A gente tem um total de 31 pontos. Agora, eu vou virar o meu trabalho, subo uma, duas, três, quatro correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto duplo. Agora, eu laço uma, duas vezes, ó. Venho aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu solto duas laçadas, solto mais duas e finalizo aqui o meu ponto. Fiz o meu primeiro ponto alto duplo. Uma, duas, venho aqui no próximo ponto e repito o meu ponto alto duplo. Novamente, duas laçadas, venho aqui no ponto seguinte e faço mais um ponto alto duplo. Então, aqui, sem contar com essas correntes iniciais, a gente tem um total, ó, de três pontos altos duplos. Fiquei com os três pontos altos duplos. Agora, eu vou laçar, ó, coloco ele nessa posição. Vou vir aqui, conto um, dois, três. E aqui, ó, entre o terceiro ponto e aquelas correntinhas, eu vou laçar e vou puxar, ó. Não aperte o ponto, gente, ó. Você puxa aqui até chegar aqui, ó. Novamente, ó, laço, venho aqui envolvendo o ponto, ó, e puxo até chegar na mesma altura. Fiz duas vezes, ó. Agora, mais uma vez. Um, dois, três, quatro, e cinco, ó. Você arruma aí o seu ponto. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto seguinte e vou fazer um ponto baixo, ó. Fiquei com essa laçada, puxo todos, todos eles juntos, ó. Você vai com cuidado que é pra passar por entre todos eles. Passou? Agora, eu dou uma alongadinha aqui, ó, pra arrumar o meu ponto, ó. Ficou assim. Venho aqui no ponto seguinte, dou a laçada aqui, ó. Uma, duas, três correntes. E agora, eu fecho, ó, fazendo a quarta corrente, ficando assim. Olha que lindo vai ficando esse ponto, gente. Uma, duas laçadas. Agora, a gente vai fazer os nossos três pontos altos duplos, ó. Venho nesse ponto seguinte, faço um ponto alto duplo. Novamente, ó, venho no ponto seguinte. Um ponto alto duplo. Fiz dois e agora eu vou fazer o terceiro. Ó, ficou assim. Não, vou contar só esses três. Esse aqui, ó, ele não conta. Eu vou laçar, vou vir aqui, ó. Uma. Duas. Sempre arrumando aqui, ó. Três. Quatro. E cinco laçadas. Arrumou aqui o seu ponto, agora a gente vem no ponto seguinte da laçada, ó. Fiquei com essa laçada, puxo todas elas, ó. De uma vez. Com cuidado pra não... Soltar nenhuma laçadinha. E aqui, ó, é só regular um pouquinho o ponto. Agora, eu venho no ponto seguinte e subo as minhas correntes. Uma. Duas. Três. E agora, quatro. Vou fazer mais um com vocês, ó. Um ponto alto duplo. Duas laçadas, venho no próximo. Um ponto alto duplo. E agora, eu faço meu terceiro ponto alto duplo. Vou laçar, venho aqui, ó, pegando, abraçando esses três pontos. Faço uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco vezes. Se você quiser fazer mais laçadas, você pode fazer, ó. Venho aqui no ponto seguinte. E faço um ponto puxando todos eles, ó. Chegou aqui, eu alongo um pouquinho esse ponto. Venho no próximo ponto e continuo fazendo assim, ó. Até chegar no final. Uma. Duas. Três. E quatro. Então, eu vou seguir fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, tá ficando assim. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis desenhos aqui do meu ponto. Pronto. Chegando aqui no final, eu já fechei esse grupinho, ó. Agora, eu vou fazer o meu ponto alto, né? Que são aquelas, essas correntinhas aqui. Então, eu venho aqui em cima desse último pontinho, ó. Laço. Eu faço uma. Duas. Três. E quatro. Fica assim. Viro o meu trabalho. Agora, eu faço uma, duas correntes. Venho aqui, ó. Nesse intervalo aqui. Estão vendo esse intervalo que a gente fez, né? Do ponto. Vou laçar. Vou vir aqui e vou fazer meio ponto alto. Laço. Essas correntes, ela não conta, gente. O primeiro meio ponto alto é esse aqui, ó. Venho em cima desse e faço meio ponto alto. Laço, venho nesse ponto, ó. Meio ponto. Novamente, ó. Meio ponto alto. Laço, venho aqui no próximo. Meio ponto alto. Agora, eu venho aqui nesse intervalo, eu não trabalho em cima desse, eu venho aqui, laço e faço meio ponto alto. Porque nessa volta a gente vai ter a mesma quantidade de pontos que a gente tinha nessa primeira. Laço em cima desse ponto, meio ponto alto. No próximo, novamente, meio ponto alto. A gente tá fazendo a base pra repetir os nossos desenhos, ó. Laço, venho nesse ponto, meio ponto alto. Laço, pulo esse ponto aqui, ó. Venho aqui, meio ponto alto. Vou seguir fazendo assim até chegar no final. Tá ficando assim, chegando aqui no final, ó. Nesse intervalo aqui, eu vou laçar e vou fazer meio ponto alto. Pra completar os 31 meio ponto alto. Viro o meu trabalho. Agora, a gente vai começar a fazer... Essa mesma sequência aqui, ó. Então, eu subo uma, duas, três, quatro correntes, que vai dar a altura de um ponto alto duplo. Faço uma, duas laçadas. Venho aqui, ó, no ponto seguinte. Uma, duas, três vezes. Fiz um ponto alto duplo. Duas laçadas, novamente, ó. Uma, duas e três. Duas laçadas. Uma, duas, três vezes. Fiquei aqui com três pontos altos duplos. Lembrando que esse aqui não conta, ó. Laço, coloco nessa posição, ó. E venho abraçando aqui esses três pontos. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Não apertei muito o ponto pra manter um padrão. Não ficar um diferente do outro, ó. Fiz os cinco. Venho aqui no ponto seguinte. Dou a laçada. E agora, eu puxo todos eles juntos, ó. Chegou aqui, eu alongo aqui um pouquinho o meu ponto. Só pra arrumar aqui esse desenho. Venho aqui no ponto seguinte e subo as minhas correntes. Uma, duas, três e quatro. Então, repeti aqui, ó. Olha que lindo fica, gente. O efeito desse ponto. Eu tô fazendo bem detalhadamente pra não ter nenhuma dúvida. Agora, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos duplos. Um. Dois. E agora, eu faço o terceiro. Fiz os meus três pontos, vou laçar. Abraço esses três pontos, ó. Faço uma laçada. Duas. Observem que quando eu dou a laçada, eu puxo ele, ó. Eu alongo esse ponto pra ele não ficar apertado. Ó. Três. Quatro. E cinco. Venho aqui no ponto seguinte. Faço um ponto baixo, ó. Puxando todos esses pontos juntos. Cheguei aqui, alongo um pouquinho. Venho no próximo ponto. Um. Dois. Três. E quatro. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência novamente, ó. Até chegar no final. Bom, gente, ó. Fui fazendo a mesma repetição até chegar no final. Chegou aqui no final, eu venho em cima desse primeiro, desse último, ó. Desse último ponto. E faço as minhas correntes. Uma. Duas. Três. E fecho com a quarta. Ó. Ficou assim. Viro o meu trabalho. E agora... Serão carreiras de repetição. E subo duas correntinhas. Vou laçar. Vou laçar. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo... Meio ponto alto. Laço. Venho em cima desse ponto. Meio ponto alto. Laço. Venho no próximo. Meio ponto alto. Observem que nessa carreira aqui, ela será exatamente igual a essa. Então, a gente vai seguir fazendo essa sequência aqui. Meio ponto alto. Novamente, meio ponto alto. Vou laçar, pulo esse ponto, venho aqui, ó. Nesse intervalo, meio ponto alto. Vou seguir fazendo essa repetição. A mesma repetição que eu fiz aqui, tô fazendo aqui, até chegar no final. Chegando aqui no final, vou laçar, venho aqui e faço meio ponto alto. Agora, eu viro minha peça. E essa será a nossa sequência, gente. Olha que lindo... Fica esse ponto. Dá pra você usar aí em várias peças. Usar sua criatividade. Você vai seguir essa sequência e fazendo aí até o tamanho que você desejar. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender esse ponto. Um grande beijo. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. E até o próximo vídeo.